A Sheila Maria trabalhando no clube de mulheres, Yasmin. Já pensou? Agora mesmo que cada dia vai ter uma novidade do Juca. Todo mundo vai falar aqui na rua. Sabe o que eu sinto é pena desse rapaz, hein? Pena, pai? É, uma pessoa que se empresta a fazer um papel desse, só pode estar perdido mesmo. Tirar roupa em cima de um palco pra mulherada ver? Isso é papel que um homem faz? Cada um, não. Por outro lado, eu fico pensando o que ele fez pela Paloma, né? É. A gente tem uma dívida com esse rapaz. Ou bem ou mal, se não fosse por ele, talvez a Paloma nem tivesse podido fazer essa operação. Dívida. É, filha, dívida. Depois que passa o sufoco, a gente se esquece que tá doendo, né? Se esquece da dor, se esquece da pessoa que estendeu a mão pra tirar a gente do buraco. Eu, eu não me esqueço, não. Não rezo por essa coisa, eu não rezo por essa cartilha, eu não me esqueço nunca. É verdade, a gente tem que reconhecer que ele ajudou muito. Mas eu, por mais decepcionável que eu esteja com o Juca, se um dia ele precisar de mim, seja porque for, eu estendo a minha mão pra ele. Bom, gente, tô indo. Vai com Deus, minha filha.